Queridos irmãos e irmãs, reunidos aqui em nossa Sé Catedral, para participar desta Missa Solene de Páscoa, quero fazer-lhe um convite no início da nossa meditação. Vamos ao sepulcro. Acompanhemos Maria Madalena e as outras mulheres Pedro, João, vamos visitar o sepulcro de Cristo. Mas permitam-me fazer-lhes ainda um convite. Eu quero pedir a você que visite comigo todos os sepulcros e as experiências de morte que você já fez por essa vida afora. Certamente a morte física de parentes, amigos, pessoas conhecidas. Ou quem sabe o próprio pensamento a respeito da morte o que será quando eu for chamado para junto de Deus. Mas, talvez existam outras situações, não de morte física, que você já teve que enfrentar. Todas as vezes que algo lhe pareceu um beco sem saída. a falta do emprego, quem sabe do dinheiro, a situação da violência do mundo, uma crise de fé, uma escuridão que você experimentou em sua vida, pode ser a perseguição. visite comigo agora todas essas situações que podem parecer insolúveis. Traga tudo isso para o sepulcro de Cristo. E descubra uma coisa muito importante. O sepulcro está vazio. As mulheres receberam um anúncio de anjos que lhes disseram Ele não está aqui. Ressuscitou. O que nós celebramos hoje é a proclamação que a partir da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo não existem problemas sem solução. A partir da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo não existem dramas que permaneçam como um beco sem saída. Se você tem fé e pelo visto tem senão não estaria participando dessa missa ou acompanhando de sua casa. Se você tem fé já deve ter percebido que quando você preenche com esta fé e com o amor de Deus qualquer situação humana ela venha a ser transformada 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 absolutamente São Paulo tinha a convicção clara de que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus quando você vai ao encontro de todas essas situações acompanhado pela fé que você professa e mantendo no seu coração o amor a Deus as soluções aparecem o sepulcro está vazio tanto que os apóstolos de nosso Senhor como ouvimos na segunda leitura de hoje ou na primeira leitura dos atos dos apóstolos praticamente se vocês tomarem todos os discursos que faziam a partir da ressurreição ascensão de Jesus e vinda do Espírito Santo você pode resumir todos eles apenas dizendo Cristo morreu Cristo ressuscitou Cristo é o Senhor Cristo há de voltar basta apenas a certeza de que Jesus morreu e ressuscitou traz consigo a esperança para todo o mundo e estamos convictos de que não é apenas uma devoção católica mas é uma realidade que muda o mundo transforma a humanidade porque Jesus morreu e ressuscitou nós repetimos todos os dias na consagração da missa que o seu sangue foi derramado por todos não só pelos discípulos que ali se encontravam mas por todos para a remissão dos pecados todos os homens e mulheres com suas mortes suas escuridões seus becos sem saída todos sem exceção podem encontrar em Jesus Cristo o caminho para a vida plena não fomos feitos para a morte fomos feitos para a vida diante dessas constatações diante da fé que nos reúne nesta noite eu faço com você uma pergunta e agora o que fazer primeiro você foi batizado foi mergulhado na morte e na ressurreição de nosso senhor não foi um banho na água não foi uma brincadeira mas uma mudança profunda no seu ser aconteceu por isso a Páscoa é considerada como um aniversário de batismo de todos nós o que fazer primeiro tomar posse daquilo que você é você é cristão batizado a vida de Deus está dentro de você você é templo do Espírito Santo a força de passar continuamente da morte a vida da tristeza para a alegria do pecado para a graça já está dentro de você por causa do presente da graça que ele foi concedido pergunto de novo o que fazer São Paulo na carta aos Colossenses que nós ouvimos hoje convidava a buscar as coisas do alto vários textos de São Paulo chamavam a nossa atenção para passarmos do homem velho para o homem novo da vida velha para uma vida nova consequência da Páscoa aliás antes de consequência quantas pessoas que me acompanham agora experimentaram durante esses dias de quaresma e de semana santa experimentaram a força redentora de Jesus Cristo que multidão de gente buscou a confissão quando eu entrava aqui na catedral e via os vários confessores e soube de que isso acontecia em todas as igrejas quantas pessoas ouviram durante esses dias as fortes palavras consoladoras e reais Deus Pai de misericórdia que pela morte e ressurreição do seu filho reconciliou consigo o mundo te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz e aí as palavras fortes eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo quem experimentou a confissão durante esse tempo percebeu dentro de si o fruto da ressurreição de Jesus esta vida nova que Deus oferece e quem fez esta experiência se recusa dentro do seu coração em ficar na superfície na Páscoa mas passa da morte para a vida outra consequência Maria Madalena foi chamada de apóstola dos apóstolos os apóstolos de Jesus os seus primeiros discípulos cada um com a sua própria história uma Madalena da qual tinham sido expulsos sete demônios o Pedro que negou conhecer Jesus os apóstolos cada um com a sua fragilidade com seus limites mas todos e envolvamos-nos aqui todos e todas de hoje recebemos a missão daquilo que nosso Senhor vai dizer na última numa das últimas aparições vocês são testemunhas de todas estas coisas saindo daqui se você foi ao sepulcro de Cristo ou seus sepulcros pessoais e o encontrou vazio se você foi lá e estes estavam vazios porque o Senhor ressuscitou você sai daqui e a sua casa fica diferente você não precisa esperar que a sua casa resolva todos os seus problemas porque você já tem esses problemas resolvidos em seu coração seu ambiente de trabalho começa a ficar novo e diferente se você dá testemunho da esperança que existe em seu coração você começa a edificar um mundo novo é Páscoa essa festa que nós celebramos esse é o desafio que o Senhor põe em nossas mãos no dia de hoje cada vez que nós nos reunimos para a Eucaristia a Páscoa do Senhor está presente estará sempre presente o Senhor ressuscitado ele não nos abandona estou convosco todos os dias até o fim dos tempos ao participar da Santa Missa hoje ao receber a Sagrada Comunhão você volta para casa com a certeza de ser alimentado para que você seja como uma procissão viva uma procissão de Páscoa porque você carrega em si o Cristo ressuscitado e a força do seu amor passamos um pouco de silêncio e de meditação pessoal para que você se inscreva para que você não se inscreva e se inscreva se inscreva e se inscreva